Fala aí pessoal, Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V pessoal E hoje tamo com a Polícia Rodoviária Federal, beleza galera? Tamo com essa skin nova aí, totalmente em 3D ó, do mano Bazinga, beleza? Skin tá bem da hora ó, até a bandeirinha do Brasil no colete ali Agora nova skin então né? Vamos iniciar essas rondas, vai ser um patrulhamento aí né? Vamos tá fiscalizando essas áreas aqui de estradas mais rurais aqui em volta desse lago todo Vamos tá rondando, beleza? Então já vamos pegar, já vou até marcar aqui Que é por onde o caminho que a gente vai pegar pra começar essas rondas aí em volta desse lago Tem bastante tráfico de drogas nesses locais Os caras tão comprando daquele lado de lá, perto do Monte Chile E passando de barco por aqui Já que eles sabem que na rodovia tem bastante bloqueio, essas coisas Então eles tão fazendo isso Olha lá, tem barco lá Então a gente vai ficar meio de olho nisso, nisso, beleza? Ver se tem barco chegando e tal Sempre meio atento Olha o barco aqui ó Vamos ver se ele tá vazando fora ou tá vindo O cara tá indo pra lá ó Se fosse alguém ele já tinha Já tinha dado mais na cara, né? Vamos continuar nossa ronda aí Essa bela viatura da BRF é do Carlos Mariano Tá até a plaquinha dele aqui ó Ouvir a sirene mas não vi da onde que é Pra moto ali ó Saindo fora batidona Saindo fora batido Gostou? Checar aqui Arme em mãos Aqui é bem propício Emboscada na hora da abordagem Aqui é bem propício Na hora da abordagem Alguém vir E querer Atirar na equipe Bicho, eu nem vi cara Que apareceu Vamos pedir a viticação dele Bruna Clem Válida O que que tinha dado na No emplacamento mesmo Deixa eu checar de novo Nada, não deu nada Vou aplicar uma multa por ele tá sem Mas não vou Bom, vou sim Seja Sem capacete O senhor não pode dirigir E é muito grave Vamos dar uns oito pontos Pra ele Isso aí Enquanto tô aqui Deixa eu parar o trânsito Pra aquela mulher Pra aquele homem Ele para de buzinar Homem e mulher Sei lá o que que é aquilo Olha o outro Bugou ali Carmo Tira arma Apõe arma Tira arma Apõe arma Então o senhor tá sendo autuado Por estar dirigindo Sem Sem capacete Senhor Pra cá Vem pra cá E aguardar É o outro Tá machucado Ali Beleza Já era Vamos lá Continuar Reis Em esquina Também não pode Que foi o que eu fiz Enquanto isso Eu vou só checar no carro O cara ali Tá sendo checado E nem sabe Vem aqui Vem aqui Borrisville Deixa eu dar uma olhada Ali Tranquila Desce aqui Será que é a Tola Não Não Dá pra subir aqui Já dá Mas vai rampar Galigeia né Porque as vezes Pode ter carro Essas cois Vou voltar Esse cara Não Vamos que é folgado Não é Playboy Folgado Andar de motão Sem capacete Aí se bate Morre Vai falar Ah Mas a polícia Passou Ele não viu Mas aí Ele não pode Reclamar O carro É o carro Em péssimas condições Andando Mandar ele parar Ali na frente Ali na frente Olha aqui Olha aqui Beleza Bom o carro dele Tá em péssimas condições Para rodar Nela Se tivesse caso de boa Só levar uma multa Agora não Agora vai ser apresentada Lá Chamar aqui Uma viatura Tô vindo aqui Dizendo Basinha Muito louco Esse boné Da skin Antiga Depois Eu tenho que pintar Ela O boné De azul Beleza Beleza Chamar o guincho Aqui Valeu Estevão Vamos lá Esteves A merda Que o pedestre Faz Este transiúntico Nossa Era para nós Teríamos entrado Ali Vamos entrar Nesta próxima Acho que não Vai ter que voltar Mesmo Virar Aqui Não está Vindo Ninguém Uma Estradinha De Ambulância Ali Ué Ambulância Para quem Ué Vai entender Né Isso Todo mundo Aí Parou 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 Vai 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 Taser Tô Sem Vai Sobe Aí Nossa Apertei Shift Tab Dá um tiro Para ver Se assusta O cara Se ele Cai Alguma Coisa Olha Aqui Cadê Ele Caramba Cadê O cara Oxê O cara Sumiu Ué Cadê O maluco Velho O maluco Sumiu Velho Passar a mira Assim Caramba Velho O maluco Sumiu O bicho Né Tava Na cola Dele Alguma Coisa Esses Caras Tinha Velho Voltar Lá Pô Pra Viatura Vocês Viram Né Galera Uma Abordagem Má Matei Um Ele Ainda Tá levando A Viatura Segura 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 Abri fogo Memo Sem dó Esse policial Já tá cansado As motos Tão aqui Cadê A viatura Tem um corpo Ali Os carros Estão aqui As motos Checar Elas Checar Aqui Primeiro Uma Sanchez É Uma Sanchez Vamos guinchar Tudo Não tem nada Vai tudo Passe Zebra, 1, 3, 4 Podem ter corrido a pé, mas não de veículo de aérea Hehehe Que maravilha, hein Gostei de ver Deixa a ré aqui Pessoa que caída eu só Chama um Não sei quem é esse louco Talvez foi a viatura mesmo que atropelou Ah não, pode cancelar esse Cancel Os ambulantes demoram um ano pra chegar Passa um e depois o outro Beleza, e a Mary chegou Vamos pra cá Ah, foi uma colisão com o veículo Vamos ver que talvez nós achamos até o O boca aberta que fugiu lá Vamos fi Achei que eram os caras Fica ligeiro porque Bom, uma hora dessa aí deve ter chamado carona Alguma coisa assim Espera É, agora o rio a gente já não olha mais Dá um cheiro aqui Opa Tráfico, tráfico, tráfico Falei pra cá Falei pra vocês galera que tinha tráfico de droga nesse local Dá licença Dá licença Esse é nosso Tá fugindo de veículo Então provavelmente atravessaram O rio ali Aqui, aqui, aqui É o carro Descerto 1, Lincoln 18 Approxar com caution Isso vai parar Parou Quer pegar a rodovia Rodovia aqui Checar essa placa 6, 7, 7, George, Nora, William 1, 1, 7 Na mãe Corre, corre, corre É, o dobro vai ser nós pegar esse carro O carro do cara anda pra caramba Ah, tem uma viatura lá no encalço Eita Bom, a equipe de PRF aí na abordagem ao infernos É Ao se aproximar aí do veículo O veículo acabou empreendendo fuga Primeiro momento ele parou Mas depois empreendeu fuga Continua pela Senora Freeway O helicóptero da polícia me deterta logo em cima Atenção a todas as unidades Atenção a todas as unidades Backup requerido Em... Grande Senora Descerto Copia isso Estamos na proximidade Copia isso Atenção a todas as unidades Vamos encontrar os animais Pegou, pegou, pegou Vai, desce, desce, desce Já era, já era, já era Pronto? Fim, pegou Eu preciso cober Eu tenho você Você não está indo nowhere Não precisa escapar aí não, hein No... parar o trânsito Olha a quantidade de polícia, galera Desligar a sirene Senão vão reclamar que não desliga a sirene Beleza Deixa eu tirar a viatura daqui Outra mulher tá no chão Prender a mesma aqui Fica até melhor pra me enxergar Sai fora daqui Primeira vez que eu consegui nessas ocorrências Prender os dois Vamos lá no tribunal ver O que que vai dar Deixa eu ver se Dá uma revistada aqui Hummm Muito bom Agora galera eu não sei Deixa eu olhar dentro do veículo também Parabéns policial ali que fechou né Tudo Dá uma olhada dentro desse veículo Ver se nós achamos alguma coisa Vamos Mike E aí tá olhando Ô meu Deus do céu Que dificuldade Cara Vamos ver se ele sai daqui Vou chamar o guincho aqui Ele ficou parado aqui Eu não quero sair não Drone Drone É Isso No passageiro Drone Não sei o que Meu Na hora de ir pra trás Ele não tá indo Velho Não vai Não vai Deixa Eita 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 Vamos ver se ele é agora Oi De cima do caminhão Agora eu acho que vai funcionar Passageiro É Isso aí E de trás Agora sim Daqui de baixo Nós conseguimos olhar tudo Beleza Nossa Vai olhar aqui de novo Velho Pelo menos Funcionou Né E aí Agora nós temos controle do carro Pra cá todo mundo Sair da rua Liberar o trânsito Já era Agora vamos lá pro fórum Velho 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 Valdinha Essa aqui Que vai dar Ixi Ela não apresentou Ocorrência Nenhuma É Vai ser Por direção Perigosa E resistiu A prisão Um ano Ela pegou E o outro Por resistir A prisão Só Um ano Um ano Um ano Cada um Também não tinha como A gente Estar localizando Droga A droga Eles devem ter dispensado No meio do caminho Já era Já era Já Já foi condenado E bom galera Assim eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece Deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal E é nóis Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau